Bom, bora lá. Vai-se a ver. Eu vos vi os dois aí, te mandado a sorrir, e eu deixei. Vai-se a ver, e tu não dás. Vai-se a ver, e tu... Tu pareces bem mais feliz assim. Sei que não me queres a mim, mas eu pensei, que se eu desse, se eu desse mais de mim, tu vias o que eu vi, mas eu errei por ti. Estás o que eu ia dizer? Faltavam drames. Ainda bem que um drame. Está melhor. Está fixe assim. Não me deixaste nem ficar naquele nosso lugar onde eu pedi que... Fostes minha e não deu. Eu toquei na tua pele. Não te senti. Vai-se a ver, e tu não dás. Vai-se a ver, e tu... Tu pareces bem mais feliz assim. Sei que não me queres a mim, mas eu pensei, que se eu desse, se eu desse mais de mim, tu vias o que eu vi, mas eu errei por ti. Nem todas as coisas que eu faço porque não são perfeitas. Eu tento, mas falho quando duplo de mim. Estão feitas. Esqueces-te o melhor que nós temos os dois. Olhaste em frente e para o que vem depois. Só sei que tu... Tu pareces bem mais feliz assim. Sei que não me queres a mim, mas eu pensei, que se eu desse, se eu desse mais de mim, tu vias o que eu vi, mas eu errei por ti. Tá fixe, mano. Ouve-se bem. Sim, o que eu acho é o mixing. Mas já falamos sobre isso. Peraí lá. Tá fixe, Cardoso. Tás com uma voz bacana, ouve-se bem, a música tá agradável de ouvir. Gosto que tenham entrado os dramos, estás a ver. Os dramos criam mais dinâmica na música, se não estava a ser muito na mesma onda. E ainda bem que entraram os dramos. Tá fixe, mano. Tá uma boa cena. A única cena que eu teria a apontar, mano, é mesmo o mixing que eu acho que o instrumental. Tá um bocadinho alto demais. Estás a ver? Mas de resto acho que tá impecável, mano. De resto acho que tá impecável. Acho que tá uma cena mesmo sólida, mano. Vou-te já dizer. Quem é que teve envolvido? Letra, Gonçalo Guerra. Música, Gonçalo Guerra e Vítor Silva. Produzido por Vítor Silva. Cardoso, voz e cores. Vítor Silva. Baixo, piano, guitarra acústica, teclados e programações. Gravado, misturado e masterizado por Vítor Silva. Ok. Portanto, isto foi um trabalho do Vítor Silva. Ganda Vítor Silva, foda-se. Vídeo. Gravado e realizado por Cardoso. Ah, ok. Gravaste tu o videoclip. Ganda cena. Editado por Cardoso, assistente luz. Não, não foi. Foi o Rubén Pereira. Atores Eduardo Martins e Yuri Silva. Ok. Muito fixe, mano. Agradecimentos à oficina do cabelo. Muito fixe. Muito bom. Muito nice, mano. Pronto. É isso, mano. É isso. Good shit. Eu gostei, mano. Eu curti. Acho que está uma cena sólida, mano. Vou-te já dizer. Feliz por ver o ano de volta ao YouTube. Mano, mas o pessoal... Por acaso, ó Cardoso, tens que admitir, mano. Tu... Eu não sei qual é a cena, mas tu és muito parecido com o gajo, bro. É muito estranho. Se tu deixasses crescer a barba, mano. Tu ficavas igual ao gajo, mano. Era moeda esquisito. Não se consegue perceber onde é que aquilo... Já é em jogo, bro. Não é evolução. Mas é que é engraçado, puto. Porque eu acredito que tu já estejas cansado de ouvir isso. Estás a ver? Mas é que és mesmo parecido com o gajo, mano. É moeda estranho. É mesmo esquisito, meu. Eu vou... Eu vou...